O que a largura da letra tem a ver com a personalidade da pessoa? Quer saber sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, meu nome é Glebe Prete, sou doutor em Direito, sou perito judicial, tudo bem com vocês? Falo no nome da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil, e aquela que mais nomeia. Exemplo disso, aqui, gente, o Ailton, que me traz não apenas uma, mas duas nomeações de uma única vez. Parabéns, Ailton, que bacana, realmente você que trouxe aqui mais duas nomeações ao grupo exclusivo de alunos. Parabéns! Gente, o que tem a ver a largura da letra referente à personalidade da pessoa? É a abertura mental. Veja, se a pessoa tem uma largura muito curta, estreita mesmo, sabe, gente? Assim, muito estreita, é uma pessoa que não concede espaço a ninguém. Sabe aquela pessoa que agrupa as sílabas? Parece tudo amontoado aqui, que ela juntou tudo. É uma pessoa que não dá espaço a ninguém, tem muito medo de perder seu cargo na empresa, mais ou menos isso, tá? E a pessoa que tem um espaçamento largo, é uma pessoa vaidosa. O ideal é que você esteja no meio termo, que aí você traz o equilíbrio. Então, ou você não concede espaço a ninguém, porque é uma pessoa insegura, ou você é extremamente vaidoso e quer mostrar por que está lá. Bom, é isso, né? Quer saber mais? Jusexpert.com. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL